Nova Era Games, loja de consoles e jogos digitais, links na descrição. Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E estamos de volta aqui no Eurotruck Simulator 2 para mais um episódio aí da nossa série de ETS2 Brasil, beleza galera? Se você tá gostando da série, mano, já vai deixando aquele seu like, se inscreve aí no canal se você ainda não for inscrito, mano. E ative o sininho pra sempre que sai vídeo novo, você receber as notificações, tranquilidade galera? Mano, hoje nós estamos aqui com uma carga, galera, de troncos, mano, 22 toneladas, beleza? Nós estamos aí com destino a Miracatu, galera. Tem 37 horas restando aí de viagem, mano, pode crer. E a próxima parada de descanso aqui, galera, é em 43 minutos, mano. A nossa caminha ali já está vermelha, pode crer. Então vamos iniciar aqui, ó, o nosso trabalho, galera. Porque, mano, é muito chão pra gente rodar, tá ligado? É muito chão, galera. Hoje é terça, né, mano, 11h06 ali da manhã. Tá previsto pra gente chegar lá na quarta, galera, às 21h35 da noite, galera. Só que esse tempo previsto aí vai aumentar, por quê? Porque eu vou parar pra descansar, galera. Eu vou parar pro meu motorista dormir, se ligou? Porque como vocês podem ver aí, ele já... Calma aí, meu parceiro, você reduz, você reduz, beleza? Ele já está bocejando, galera. O malucão aqui já está bocejando, beleza? Nós estamos indo lá pra Miracatu, galera. Eu espero que eu corra tudo certo, né, mano? Essa carga é maior do que aquela que eu tomei muito prejuízo, se ligou? Tipo... Não é que eu tomei muito prejuízo. É que aconteceu... Foi... A carga era muito longa, se ligou? Olha aí, ó. O sinal, o semáforo fechou pra gente aqui, mano, ó. A carga era muito longa, galera. E... Eu tive o prejuízo no final, galera. Eu tive o prejuízo no final da carga, mano. Que eu danifiquei tudo. Pode crer? Essa carga aqui, 900km, é maior, galera. Só que eu espero não danificar tudo, né, mano? É... Antes de terminar. Já é? Eita, mano. Apertei pausa aqui sem querer. Fui voltar pra... Pra outra câmera. Aí, semáforo aberto, mano. Então, vamos arrancar aqui, ó. Porque a fila de caminhão atrás da gente está imensa, mano, ó. Tem o estacionamento, galera. Logo ali na frente, mano. Eu olhei no mapa. Olha aí, ó. Tá mostrando bem que eu já tô ficando cansado, galera. Eu olhei no mapa, mano. Tem o estacionamento. A gente vai passar por um estacionamento, beleza? Não um estacionamento, mas sim um local de descanso, né, mano? E eu vou tá parando lá e descansando, galera, ó. Deixa eu dar a seta aqui, ó. Que eu vou entrar à direita. Beleza. Mano, 900km vai ser a maior entrega que eu já fiz, galera. Em todo o Eurotruck, mano. Pode crer? Deixa eu olhar aqui, ó. Nada. Vamos ir de boa. Quem assistiu aí o último episódio, galera? Quem viu aí que a gente quase se envolveu em um gravíssimo acidente, mano? Porque a gente tava vindo chutado na BR. Calma aí, meu parceiro. Você deu seta, mas tá ligado? Se segura aí. A gente tava vindo chutado na BR, galera. Olha aqui, ó. O estacionamento é logo ali na frente. Ai, o estacionamento era ali dentro e eu não entrei, galera. O estacionamento era ali, mano. E eu tinha que entrar lá atrás, velho. Tá, não vamos desesperar. Vamos confiar que tudo vai dar certo, mano. Porque essa daqui, eu tô crendo, galera. Vai ser mais uma entrega que a gente vai terminar ela sem danificar a carga. Pode crer? A última aí a gente finalizou sem danificar a carga. Pode crer? Olha aí, ó. O motorista piscando, tá ligado? Aí, ó. A parcela do empréstimo, galera, foi debitada. Agora a gente tá devendo novamente aí 30 mil reais ao banco, mano. Pode crer? No último episódio a gente conseguiu diminuir, né, mano? Finalizando aí aquela carga com êxito, né, mano? Sem danificar e tudo mais. Mas agora, como debitou a parcela lá do empréstimo, voltou pra 30 mil. Pode crer? Não vamos desesperar. Se a gente conseguir finalizar essa entrega aqui, tudo certinho. Olha aí, ó. Multa por dia de cansado. Agora vai aumentar. Agora sim vai ir aumentando, galera. Deixa eu andar aqui a 90 pra evitar tomar outros tipos de multa. Eu preciso de um local pra descansar rápido, mano. Aqui nesse posto de gasolina aqui não tem. Se ligou? Aqui é só pra abastecer mesmo. Essa entrega que vai nos render, se não me engano, é 72 mil reais, galera. Com esse dinheiro aí, se eu correr tudo certo, a gente vai conseguir pagar o que a gente deve ao banco. E vamos conseguir juntar o nosso próprio dinheiro. Pode crer? Tô aqui a 90, mano, ó. Eu vou passar pra faixa da esquerda. Vou passar pra faixa da esquerda, que ela é mais garantia de andar. Apesar que ali tudo andou, né, mano? Deixa eu dar uma olhadinha ali. Não tá vindo ninguém. Então já corro aqui pra segunda faixa. E vou embora, galera. Olha aí. Agora a gente vai ganhar mais uma multa aí de uns mil reais. Por a gente tá dirigindo cansado, galera. Vacilei muito lá naquele estacionamento, galera. Mas muito mesmo, velho. Eu achei que era, tipo... Não era aquela entrada, se ligou? Mas a gente tinha que ter entrado por ali, mano. Deixa eu dar a seta aqui. Eu vou usar aí pra faixa da direita. Opa! E essa lagada monstra aí? O FPS de 50 foi pra 17, mano? O jogo chegou a dar uma travada. Eu achei que ele ia crashar. Igual aquele dia que existiu o episódio que o jogo crashou, mano. Ô, meu Deus do céu. Eu preciso de um estacionamento. Olha a cegonheira aí, ó. Eu preciso urgente de um estacionamento, galera, ó. Estamos andando aí a 86. Isso aqui é permitido. 90. Eu vou deixar no limite, né, mano? Aí, no limite permitido. Cadê? Deixa eu subir mais. Ali, ó. Vou deixar a 90, galera. Vamos andar aí a 90. Pode crer? Ali tem um posto de gasolina, galera. Só que não tem local pra gente estacionar, mano. Uma área grande nesse posto, né, mano? Tinha que ter um local pra gente estacionar. E não tem. Deixa eu olhar um negócio aqui, galera, ó. Nossa, mano. A gente já tinha que ter parado pra descansar. Meu motorista vai cochilar. Deixa eu passar aqui pra faixa da direita. Que eu tenho que ir reto, mano. Tô com medo do meu motorista cochilar no volante. E com isso, eu é... Bater o caminhão. Tá ligado? Mas eu espero que não, velho. Eu espero que isso não aconteça. Eu espero que a gente consiga ir tranquilamente. Já andamos aí bastante, galera. Agora faltam 796 quilômetros. Já andamos 100 quilômetros praticamente, né, mano? Já andamos 100 quilômetros praticamente. Eu vou ir pra faixa do meio aqui, galera. Porque se tiver que virar em algum dos lugares, é só eu pular uma faixa. Se ligou? Ai, meu Deus do céu. Me manda um estacionamento, por favor. Tem duas empresas aqui, galera, ó. Eita. E nenhum estacionamento. Toda vez que chega em área de cidade assim, galera, o jogo começa... Aqui, aqui, o estacionamento, o estacionamento, velho. Caraca, calma do céu. Obrigado, meu Deus. Calma, calma, meu parceiro. A gente vai descansar agora, ó. Vou entrar aqui pra gente descansar, meu chegadinho. Pode ficar calmo. Pode crer? Aqui, ó. Caraca, galera. Esse estacionamento aqui caiu do céu. Se ligou, mano? Tive que pular de faixa ali na correria, mano. Deixa eu manobrar o caminhão aqui, ó. Pra mim tá parando no local aqui determinado, né, mano? Pra gente tá descansando. Daqui, ó. No local demarcado. Aí, galera. Multa pro dia descansar. Não vou descansar agora, gente. Aí, vamos descansar um pouco, galera. Agora nós vamos dirigir à noite, galera, ó. Mas, pelo menos, multa a gente não vai tomar mais. Se ligou, deixa eu dar uma rézinha aqui, ó. Pra mim tá saindo, mano. Pra mim tá saindo aqui dessa área. Pode crer? E simbora, galera, ó. Tá mostrando que a gente vai chegar lá de madrugada na quinta-feira. Pode crer? Ou seja, a gente vai andar a quarta-feira todinha ainda, galera. Vamos saindo aqui, ó. E partiu, galera. Agora sim, mano, ó. A próxima parada vai ser pra abastecer o caminhão, mano. Mas vai dar tudo certo, galera. Vai dar tudo certo. Eu tô confiante aqui nessa viagem, mano. Essa entrega aqui eu tô confiante. Pode crer? Falta aí 776 quilômetros. Claro que nós não vamos conseguir terminar tudo aí nesse episódio. Mas eu vou fazer o possível, beleza? O tanque de combustível ali tá só no cheiro. E o primeiro posto de gasolina que aparecer aí, eu vou ter que entrar pra tá abastecendo. Porque eu não quero que aconteça. O que aconteceu é... Nem lembro qual episódio foi, mano. Acho que foi no episódio 20 aí da série de ETS 2 Brasil. Que nós ficamos sem combustível. Eu achei que esse caminhão aí ia jogar pra minha frente, mano. Aqui a gente pode ir direto. Agora tá de noite, galera. Agora vai complicar um pouquinho. Mas vai dar tudo certo. Olha aí, ó. Vamos entrar aqui. E agora vamos ligar o farol alto, meu parceiro. E vamos chutar, galera. Vamos orar aí pra gente não pegar nenhuma estrada de terra com atoleiro, beleza? Porque se a gente pegar uma estrada de terra, tá tranquilo. É gostoso dirigir na estrada de terra. Mas com atoleiro, meu parceiro. Ninguém merece, né? Ainda mais meu caminhão que não passa em atoleiro de jeito nenhum, meu parceiro. Meu caminhão não passa em atoleiro de jeito nenhum. Olha aqui, galera. Aqui é permitido 90 km por hora, mano. E eu vou andar sempre no limite. Porque vocês vêm me pedindo pra tá respeitando, né, mano. Isso aí que eu tô sendo um motorista muito imprudente. E no último episódio, eu respeitei isso e deu tudo certinho, né, galera. Segui a dica de vocês aí e deu tudo certinho, mano. Então vamos torcer pra dar tudo certinho nesse episódio aqui também, tranquilo? Falta aí 742 km. Agora a minha preocupação maior é com o combustível, galera. Minha preocupação maior agora é com o combustível, se ligou. Mas eu creio que vai dar tudo certo, mano. Vamos entrar aqui. Agora vamos passar em um túnel, galera. Em um túnel, eu sou obrigado a baixar o farol, mano. Não posso passar com o farol alto em um túnel. Tendo ou não, é... Como que eu vou dizer? Iluminação, tá ligado? Eu ia falar iluminidade, mano. Inventar uma palavra aqui agora. Tendo ou não iluminação, eu tenho que passar com o farol baixo. Aqui é uma via que tem iluminação, né, mano. Então eu posso andar com o farol baixo. Mas como aqui já não tem, eu posso aumentar o farol. Meu Deus, se eu te pedir um estacionamento, o senhor me mandou, meu pai. Agora, por favor, me manda um pouco de gasolina. Eu preciso abastecer o meu caminhão. Deixar o tanque pelo menos na metade ali, tio. Tem que deixar o tanque de combustível ali na metade, mais ou menos, galera. Tô andando a 91, né, mano. Aqui é permitido 90. Aí, agora a gente tá certo. Não é que a gente tá certo. Agora a gente tá abaixo. Um quilômetro abaixo aí, né, mano. Aí, agora voltamos pra 90. Aqui é um trecho de curva. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Tem mais uma curva aqui agora pra esquerda. Tortão pra esquerda. Aqui é um trecho tranquilo, galera. Aparentemente é um trecho tranquilo, né, mano. Você está ficando sem combustível. Procure um pôr de gasolina. Eu quero um pôr de gasolina, mano. Eu quero muito um pôr de gasolina. Pode crer. Tô andando aqui a 90. E preciso de um pôr de gasolina urgente, galera. Dei mole, né. Tinha que ter abastecido lá atrás. Antes do estacionamento tinha um pôr de gasolina. Grande ainda. E eu não reparei direito, mano. Não reparei que eu ia precisar. Se ligou, não cheguei a calcular, galera. Pra mim, eu ia achar um pôr de gasolina aqui. Fácil. Deixa eu olhar aqui, ó. E olha isso. Não tem pôr de gasolina, galera. Não tem pôr de gasolina nos próximos quilômetros aí. Pode crer. Então, vocês podem esperar que o combustível vai acabar com a gente na estrada. Combustível vai acabar com a gente na estrada. Pode esperar. É inevitável, meu parceiro. Deixa eu jogar aqui pra faixa do meio de novo. E acelerar, né, galera. Vamos acelerar um pouquinho aqui pra ver se a gente... Chega em um pôr de gasolina. Estamos a 98, 99 agora. Vamos bater 100. 100 quilômetros, galera. Estamos a 100 quilômetros por hora, mano, ó. Na hora que o combustível acabar, o caminhão vai frear de uma vez, velho. Aí nós vamos ter que ligar pra um reboque pra levar a gente até um pôr de gasolina. Eu tô calado assim, galera. Que eu tô tenso, tá ligado? Eu tô reparando que o combustível pode acabar a qualquer momento, mano. Faltam aí 655 quilômetros pra gente tá finalizando essa entrega. Olha aí, mano, ó. Caraca, mano. Nosso caminhão. Tô doido pra modificar ele logo, galera. Meu Deus. Me manda um pôr de gasolina, por favor. Tô andando a 100 quilômetros por hora e nada de um pôr de gasolina, galera. Nada de um pôr de gasolina, velho. Olha o caminhão jogando ali pra frente, ó. Ai. Multa por excesso de velocidade a 3 mil reais, velho. Eu tô só a 10 quilômetros a mais, ô seu radar. Ah, eu vou ter que virar aqui, galera, ó. Deixa eu reduzir. Deixa eu reduzir. Tô só... Tava só 10 quilômetros a mais, mano. Acima da velocidade. Aqui é permitido 40 só, galera. Eu acho que o combustível vai acabar com a gente aqui nesse trecho. Tenho quase certeza. Ai, mano. É ruim demais você ficar assim esperando acontecer uma coisa, tá ligado? Você sabe o que vai acontecer. Então acaba logo o combustível, miséria. Olha isso, mano. Esse caminhão aqui não tá nem a... Aqui a gente tem que ter um pouquinho de atenção. Deixa eu dar a seta aqui, ó. Aqui já é permitido 90, galera. E eu só estou esperando o combustível acabar, mano. Pra apertar F7 e já ir direto aí pra um pôr de gasolina. Se ligou? Eu vou tentar ser rápido, galera. Na hora que o combustível acabar, dependendo do trecho que a gente estiver, já vou andar até mais aqui pro cantinho, ó. Olha, tem um pedágio ali, mano. Eu vou jogar pro acostamento, tá ligado, mano? Pra não causar um congestionamento igual a gente causou aquele dia. Deixa eu vir aqui na direita, aqui no máximo. Oxi, parece que aqui não paga a pedágio. Ah, não. Não precisa a gente parar pra... Eita, eita. Ah, apaga automático aqui. Olha aqui, ó. Mais um estacionamento pra gente descansar. E segue o baile, galera. Combustível aí no cheiro, tá ligado? Combustível tá no cheiro, mano. Deixa eu abaixar o farol aqui, ó. Eu já tô até aqui pertinho do acostamento aqui, ó. Que o combustível... Se o combustível acabar, eu só vou jogar pro lado. E eu acho que vai acabar agora, galera. E eu acho que o combustível vai acabar com a gente agora. Eu vou até ficar aqui entre a faixa da pista e entre o acostamento, mano, ó. Olha o que que eu tô fazendo, galera. Que eu não quero causar outro congestionamento, velho. Igual aquele dia que o combustível acabou com a gente. Tô cortando o carro pela direita. Ai, uma placa, uma placa. Será que a gente encostou? Eu acho que a gente não encostou no carro, galera. Mas ele reduziu, mano. O carro freou. Mas eu acho que a gente não chegou a bater nele, tá ligado? Eu sei que eu desviei da placa. E tive que jogar um pouco aí pra cima do carro. Aqui a velocidade máxima permitida é 40. Eu tô a 50. Deixa eu reduzindo aqui. Ai, combustível não acaba aqui nessa curva o combustível. Olha aqui, galera. O caminhão penando pra subir. Nossa, vai parar, vai parar. Para nada, mano. Também tá duvidando muito do meu caminhãozinho, né, galera. Eu tô subestimando muito aí o meu caminhão. Olha, galera. Nada de posto de gasolina aí pra frente, mano. Não tem nenhum posto de gasolina aqui pra frente. Passar dessa placa aqui. Eu acho que a velocidade permitida vai aumentar. Deixa eu reduzir, né, galera. Que aqui é 40, né, mano. Sob neblina. Use luz baixa. Olha isso, mano. Olha a velocidade que esse caminhão tá andando. Aqui já é 80, galera. Combustível acaba logo, miséria. Pra mim apertar F7. Que agonia. Esse combustível não acaba, galera. Eu tô vivendo um drama aqui, mano. Que eu quero um posto de gasolina. Não chega. E o combustível não acaba logo. Eu vou seguir, galera. Eu vou seguir, entendeu? Tô acelerando aqui. O máximo que eu posso. Aqui parece ser uma subida. Parece ser tipo uma subidinha. O caminhão tá tendo dificuldade pra subir aqui. Ali a gente vai ter que entrar na faixa da direita. Ó, entrar na direita, né, mano. Faixa da direita. A gente já tá na faixa da direita. Mas o estacionamento, galera. Nós não precisamos... Não... Eu tô soluçando, velho. Desculpa, galera. Não estamos precisando de estacionamento. E tem estacionamento. Agora a gente precisa de um posto de gasolina. E não tem posto de gasolina, velho. Aí, acabou, galera. Acabou o combustível. Deixa eu ligar o piscar alerta aqui, né, mano. Deixa eu olhar aqui no mapa. Onde é que a gente tá? A gente tá muito longe, né, velho. Eu espero que a gente não volte na viagem. Eu espero que a gente avance. Olha onde tem um posto de gasolina. Esse daqui parece que tá mais perto que esse daqui de São Paulo. Então, eu acho que a gente vai voltar muita coisa, galera. Acho que a gente vai voltar muita coisa aí. Se ligou, mano? Eu liguei aqui o piscar alerta, tranquilo. Eu espero que a gente não volte. Olha aí, ó. Já causamos congestionamento. Mas eles estão desviando, galera. Pois nós estamos com o piscar alerta ligado. Tranquilo, galera? Mas, felizmente, né, mano. Nós não batimos o veículo, galera. Então, eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, né, mano. Se tiverem gostado, deixa aquele seu like aí pra tá fortalecendo. Se inscreve no canal se vocês ainda não forem inscritos. E ative o sininho pra sempre que sair vídeo novo, vocês receberem as notificações. Tranquilidade? Olha o caminhão ali atrás, galera. Fez cagada e vai causar um congestionamento. Mas eu já vou apertar aqui o Enter. Tranquilo, galera? No próximo episódio, nós vamos estar continuando. Beleza, mano? Se você quer saber se a gente voltou ou avançou, assiste aí o próximo episódio. Tranquilidade, galera? Mano, muito obrigado por assistir a gente aqui. Até o próximo vídeo. Falou, valeu, é nóis. Fui! E aí E aí E aí E aí